Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vocês vão ver ou morrer ou não em mais um vídeo de resposta do Blade Cullino E é isso, pra quem assiste o canal sabe que eu pensei numa estratégia nova, falei, eu vou começar a fazer a minha manobra antes de tentar a Dolino porque toda vez que eu tentava a Dolino eu morria, né? Aí eu falei, mano, dessa vez eu vou fazer a minha manobra antes e depois a Dolino Então, eu já fiz a minha e já tentei a Dolino Agora, vamos ver o que aconteceu, vamos ver se eu acertei o Alley Up S de negativo descendo de SES, a Mini Ramp, confira aí ok né mãe escraim escraim pé mauvais mamães não bo não espima Ai, não! Ah, cara! Ah, não! Assim! Ah, cara, beleza! Ah! Ah, cara! Ah! Ah! Valeu, peste! Eu acertei, hein! Assim! Ah, cara! Agora já! Saiu! Porra! É isso! Eu quase acertei! Quase acertei! Nunca tinha mandado ali aps de negativo, nem caixote! Ainda mais em mini-ramp, o meu coping é afundado, é bem difícil! Eu acertei uma lei aps de negativo, mas não voltei de seses light! Eu tô muito cansado! Hoje já é quarta-feira, já é meio-dia em ponto, esse vídeo já tinha que ter saído, mas como não tem um horário certo, é quarta-feira, eu ainda tô no prazo, eu tô aqui tentando! Então, cara, eu tô com B-L-A-D! Meu Deus, eu tô por um já! B-L-A-D! Mas, cara, vou treinar essa manobra ali aps de negativo, vou ficar tentando ela nos caixotes de quina, é... vou pegar a base dessa manobra com certeza! Lino, obrigado, já aprendi uma manobra nova, e vamos ver a minha manobra! Ah, não, foi cagada! Ah, cara! Ah, cara! Ai, meu Deus! Agora que você falou, agora eu vou terminar, cara! Eu fiquei tentando 450 Royal, falei pro Top Soul pra Soul, mas não consegui, mesmo descansado, parece que a manobra não tava entrando na mente. E aí, como eu já tava ansioso pra mandar do Lino, eu mandei uma, que pra mim é muito simples, mas que talvez pro Lino não seja tão simples. Um 360 Royal pra Stepper Over Savannah. E é isso! Agora eu aguardo você, Lino, eu já tô com B-L-A-D, eu aguardo você semana que vem, ver se você acertou a minha manobra, e esperando a próxima pedrada, a próxima marretada que você tem pra me mandar. E é isso! Gostou desse vídeo, desse estilo de vídeo? Curta, compartilha pros amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, e mais uma vez dizendo, a sua curtida ajuda muito. E não esqueça de usar o seu cupom de 5% na GoHoller.com.br Se você quiser falar com a gente, um papo de patinador pra patinador, ou deixar o WhatsApp aqui embaixo, entre em contato com a gente, e tire todas as suas dúvidas, e venha fazer parte da família GoHoller. Patim sempre! E é isso! Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que é sexta-feira, Dica de Manobra 270 Back Nogue. Até lá! Tchau!